Salve, salve gente! Começando mais um vídeo aqui para o canal Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Gente, eu venho falar pra vocês aqui, né? O que aconteceu com o Lindacir Lindacir já tá aqui do meu lado, mas logo logo ela vai aparecer, né? Não. Ó, a mão daí lá. Não, sai. Gente, Lindacir tá intoxicada, né? Ninguém sabe se é por causa do cimento, ninguém sabe se é por causa da tinta da casa Ô, amor, o que é isso, hein? Meu cu tá bom Gente, se você ver a cara de Lindacir, a gente tá rindo aqui, eu fico na água e toda a palavra assim rindo Até ela ficar rindo no espelho, né, gente? Ela tá toda intoxicada, que nome complicado Intoxicada Intoxicada, pronto Toda intoxicada, a boca inchada, o olho inchado, a mão inchada A gente não sabe nem porquê, né? Apareceu com a Anitta, o bico de Anitta Ah, sim, a voz também tá rouca Vocês tão vendo, né? Que a voz dela tá rouca É porquê, gente? A gente não sabe ainda, mas tudo indica que é por causa... Eita, pode ser tu sem querer Não, não, eu vou aparecer, eu vou aparecer com o meu cu Tudo indica É Que é por causa do... Da argamassa, né? É, eu já fui intoxicada uma vez também E ela também já foi intoxicada Ela não pode ficar perto da água sanitária Pegar água sanitária Ela não pode botar veneno enroçado Por isso que a Anitta não vai colocar, né? Não pode... Essas coisas Mas a gente veio mostrar pra vocês como é que ela tá Ela já tomou um remédio aqui Até alergia, né? Eu acho que isso é uma alergia, né? Alguma coisa Quer aparecer agora ou não? Não Acho que eu não comprei Aparecendo Eu com medo Aparecendo É, ela tá inchada, minha gente Sério, sério E sabe, são exatamente... Sabe que hora? Pega aí o celular Duas horas da tarde, eu acho Duas horas da tarde Duas e cinquenta e seis Né? Três horas da tarde Aí eu vim gravar E mostrar ainda assim Ela foi Bora mostrar ao público como é que eu estou Então a gente veio mostrar E falar a vocês Que caso Ela não apareça mais nos vídeos Futuros, né? Eu apareço sozinha É por causa que ela tá doente, né? É isso aí, gente Mas ela não para de rir Ela tá rica, doenta, minha gente Deixa eu me perco Eu tô aparecendo na boca de Anitta Ai, meu Deus Ai, Anitta Não precisa nem fazer nada Só é pegar em alguma coisa Que faça mal Gente, eu tô toda inchada É bom porque eu mordei Isso foi do nada, minha gente Do nada Do nada eu enchi minha mão Meu braço, tudinho Né? E olha a mão dela A mão dela A voz Eu acho que eu vou morrer, tá? Pode ser meu último vídeo Ninguém sabe Eita, drama da molesta Mas, gente Eu quis gravar pra você ver Olha o meu Ui, como é que tá? Olha, tá vendo, gente? Essa parte inchou muito Tá mais desinchada um pouco Olha a minha boca Mas a minha boca tá aparecendo Cadê Anitta Então tá Só 15 dias Anitta tem os dentes daqui Eu não tenho não Por que ficou isso? Eu não entendo até agora, minha irmã E não tem como a gente ir pro hospital aqui, minha gente Porque aqui não tá atendendo Só casa de coragem Acabou com a minha boniteza Né? Destruiu minha perfeição Vocês tão rindo Para que vocês tão rindo Não ria Tá derrota dos outros, não, minha irmã Mas ficou feio Parecendo uns pacados Olha, gente Eu tô nem podendo falar direito Mas esse bobo é gravar um vídeo Porque não sabe o que acontece, né, gente? Não sei se eu vou piorar ou melhorar Quem sabe é Deus Se vocês não veem eu nos vídeos Um, dois ou três vídeos Olha pra isso É porque, gente Realmente eu tô Um pouco cansada Eu vou ter que parar um pouco De tá Aquela Também no trabalho Gravando um pouco de vídeo, né? Mas tomara que Que isso aí é só um inchaço Gente E ela já tomou o remédio, né? E a gente já vai passar Será? Sem enchar, Maio A gente fica passando Anitta inscritinha Não, gente Sem brincadeira Tá fenda, não? Mas sem brincadeira Eu sou tão bonitinha Ela tá doente mesmo Do nada, minha gente Quase agora isso É porque Como sem enchar Eu já fui diagnosticada A menina Tô falando aí Tá cram Hum Eu já tive Entoxicamento, gente Com veneno, tá? Eu já fui entoxicada Com veneno Pra quem não sabe Da minha história Trabalhava na roça Num tempo Aí me entoxiquei Com veneno Né? Enfim A plantação de abacaxi Aí O médico disse que eu não tocasse Nem aula sanitária Nessas coisas tudo Mas eu sou maluvida E pobre também Não pode ter lazer, né? Fiquei internado Aqui é tudinho Aí eu acho que Eu acho que foi a argamassa, né? O coisa da argamassa Que eu vou fazer Aí ficou essa perfeição O mais que encheu foi a boca Quando vai o bico já era Gente, parece a boca de Anitta Todinha Se ela se inchasse do outro lado Dá pra encarar bonitinho Né? Mas só de um lado, pô Parece que ela ia ver A moedida do Maribona Olha o meu oi Como é que tá, meu Mas o oi tá deixando mais Tava mais inchado Tava mais inchado, gente Tava bastante inchado Mas eu digo Rapaz Que coisa, né? Enchou mesmo Bom, gente Ela disse que nunca deve isso Ela disse que inchava a cabeça dela Quando eu tive a Intoxicação A intoxicação Que eu me venho Coisei com veneno, né? Eu não tomei não o veneno não, tá bom? Pra depois eu sei dizer Que eu tomei veneno Foi não Fui trabalhando Também Porque ela tava botando Veneno nos abacaxi Que ela plantava, né? Aí eu me intoxiquei Aí Coisou na cabeça Enchou minha cabeça Realmente enchou minha cabeça Passei uns Dois dias com a cabeça doendo Depois que eu fui com o doutor Doutor disse Tava com 65% do corpo De O problema com O venenamento, né? O venenamento Feio enxame Um bocado de enxame Pra lá Coisou aí Tudo meu remédio Tudo de Melhorei Agora eu tenho esse problema Mas eu não posso deixar Parar, né? Agora eu só fiz esse vídeo Pra falar pra vocês, gente Isso aí Que a gente tava planejando Gravar um vídeo bacana hoje Tinha um vídeo Do corte de cabelo Também, né? Não vou ter como gravar agora O corte de cabelo Principalmente pra mudar A poeira não Pra café Cabelo, né? É Mas eu vou gravar esse vídeo sim, gente Assim que eu me recuperar, tá bom? Mô, vai continuar fazendo vídeo pra vocês E tu também, mô Tu vai morrer? Eu não sei se eu vou morrer Eu tô gravando aqui Porque vai que eu morro, né? Mas até a voz dela tá ficando melhorzinha Eu nunca sabe Tá melhorando tua voz Eu só quero Só a boca aqui Não pode inchar É porque vai ficar Fica aí, moço Fica do lado Ô, gente Anitta 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 Beijo pra tu, Anitta Vem aí, ó Aqui é natural Ah, não precisa de botox, não É natural Ai, fé, mãe Quem me diga que eu vou ter que inchar Mas é bom pra aprender Se eu nem eu ficar rir Que eu nunca vou botar essa derrota Tu viu já como ficou, né? Que desmantelo Mas foi por causa da tinta mesmo A gente tá brincando tudinho Mas isso é sério É por causa que eu não consigo olhar pra casa Não é aí Se eu morrer, eu morro rindo Fazer o quê? Mas, gente, isso é sério mesmo Eu tô ficando um pouco cansada Eu acho que é porque eu tô engolindo o veneno O veneno? Não digo, sou pobre Mas não, sem brincadeira Eu tô só Porque vocês vão ver meus histórios no Instagram Né? Eu vou fazer o histório Dependendo do Instagram Mangando, deu mesmo Mas eu tenho que trazer a alegria pra vocês Vai tá assistindo nada não, né, amor? A assistindo de cabeça Não Eu não tô assistindo nada, gente Só tô assistindo Inchado Inchado, inchado Meu pé formiano Formigando Mas a mão tava mais desinchada Mas a mão tava mais inchada, viu? Até a aliança ficou travada Mas tá inchada ainda Eu direi, tá bom? Tá bem fofinho É bom porque eu fico roida, né? Se inchasse tudo de pecado Eu peguei o... Não É melhor Deixa eu falar É melhor natural, viu? Inchado não é muito bom, não Maior, rapaz Tô parecendo um boco de tabaco 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 Tô parecendo um brinquete de ré Lavado pro lado de cá Que ela fala, minha mãe Faleu? Faleu assim? Aconteça o que acontecer? Um beijo pra você Aconteça o que acontecer? É pra manga mesmo Que a gente é pra fazer isso Qualquer coisa, amor Vai deixar vocês informadas Eu vou deixar vocês informadas Vai que eu morro, se eu morrer Eu amo vocês, muito obrigado Continua assistindo o canal, que o canal é bacana Ah, mas você vai morrer mesmo Vou morrer tomando uma Só vou lamentar uma coisa Não poder beber hoje E o vinho? Não pode não A gente tem dois vídeos pra gravar hoje A gente não vai poder gravar, por isso que a gente viu gravar também esse vídeo pra vocês Que era do corto cabelo Que eu que vou cortar, né? O cabelo dela E a nossa noite tomando vinho, que faz tempo que a gente não fez A gente ia fazer hoje também Mas como não tem como fazer, né minha gente? Eu tomo do lado de cá Esse lado tá muito enranado E o remédio que tu tomou? É gente, tô tomando remédio, tá bom? Assim que eu melhorar, vocês vão vendo Vocês conforme vai passando, vocês vão vendo Porque eu sou demais, né? É, obrigado É porque também a gente tá ansiedade Ela é muito ansiosa, minha gente Ela se acorda de 4 horas da manhã pra fazer as coisas Desde 4 horas da manhã Ela tá trabalhando até quase agora Que são 3 horas Porque a gente até as máquinas se quebra cansa E isso aí aconteceu Com o modo eu servir de exemplo também E botar a cabeça num lugar também E parar um pouco É porque não quer parar, minha gente Só para quando terminar tudo Ela, como vocês viram hoje de manhã A gente postou um vídeo Dela fazendo o quintal, né? O cálculo de cerâmica Quase que acabava Só não acabei porque eu fui acabar e... E ela, gente Até agora Quase agora Não parou Só parou quando começou a inchar a boca O olho E as mãos dela Aí agora ela parou É muito ansiosa ela Vem comer era quase 2 horas Vem comer quase 2 horas Chamando Chamei a 3 Vem pra comer Mô, vem almoçar Vem almoçar Filma o almoço Ó, tá saindo agora Vamos esperar aí, bá Vem Agora tem o ar Vem Pronto Só vai ter nascer rabuja agora Também Bom, gente Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? De me ver com essa cara linda Não, assim Porque a gente deve explicação De tudo que acontecer A gente tem que explicar a vocês Porque, querendo A gente falou lá no Instagram Que a gente ia gravar Cortando o cabelo de Mô, né? Então a gente veio também Explicar algumas coisas, né? Que Mô não vai poder gravar também Porque Ela tá com a boca Inchada Mãe, depois vocês vão me acostumando Com essa cara E assim vai Que problema não Daqui a pouquinho Tá bom O oi tá desinchando Mãe, ó Tá vinchado Mãe vai ficar boinha É, né? Se não morre É isso aí, gente Obrigado Tchau, gente Deixa o seu like Curta a gente nas redes sociais E eu vou lá pro Instagram Agora falar com o meu povo Mãe tão linda Vou falar com o meu povo Tchau, minha gente É isso aí Tem que mostrar a fase aí também Ai